Então, se você não tá com a saúde boa, você não consegue aproveitar os seus sonhos, sacou? É isso que eu parei pra pensar. Eu preciso cuidar mais da minha saúde pra poder chegar nos lugares que eu quero chegar, sabe? Porque senão, não tem condições. Só que é difícil cuidar da saúde, tendo em vista que hoje em dia todo mundo cuida da saúde. Hoje em dia tá todo mundo politicamente correto e daí eles querem ser melhor que você. Você deve ser, ah, 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 ah. Ai, eu como vegetais. Sai tomar teu cu que você come vegetais. Eu tenho uma raiva de quem come vegetal, esses veganos, eu tenho uma raiva, eu tenho uma amiga minha, fazia anos que eu não a via. Eu encontrei ela, primeiro dia que eu tava morando em São Paulo, eu encontrei ela, ela não me via há seis anos, a primeira coisa que falou foi, o que que tu comeu de verde essa semana? Falei, um Trident, e aí? Porra, não enche o saco, gente. Toda vez isso. E também o problema é que a gente, pra fazer um esporte, precisa se juntar com uma equipe pra ficar solidário e se motivar, entendeu? O esporte tem isso de tribo. Vocês formam uma tribo que faz aquilo. Aí vocês têm as coisas da tribo de vocês, entendeu? E aí eu não consigo entrar, porque eu acho muito estranho, porque eles estão fechados nessas coisas doidas, tipo andar de bicicleta. Não é que o cara pega a bicicleta e anda de bicicleta. Ele põe uma roupa pra andar de bicicleta. Uma roupa que parece que ele vai surfar na BR. Uma roupa que ele... Tu olha o capacete, um óculos, é o Power Ranger da mountain bike. Ele vai salvar o mundo com uma calói. Aí chega um cara... Com uma roupa... Um Patrick Maia, que é humorista, me convidou pra andar de bicicleta. E eu falei, vamos, como é que é? Ele falou, então, a gente pega a bicicleta, vai lá e depois volta. Eu falei, não, eu te espero em casa. Não, vai pra voltar, eu fico. Não vou fazer nada no caminho. A minha saúde não tá boa mesmo, assim, sabe? Só que isso é... Eu vou explicar como é que... A primeira vez, assim, que esse negócio de esporte, começou uns esportes, um amigo meu chamado Guilherme falou... Tava o tal do crossfit. Não era tão popular como é agora, eu não sabia, faz bastante tempo isso, e é um amigo meu de infância, falou, Nando, vamos dar uma chance pro crossfit, que o crossfit é diferente. E eu falei, vamos ver qual é que é. Então, eu não sabia nada sobre o assunto, eu cheguei num lugar, era um galpão imenso, imenso, pé direito imenso, um lugar imenso, cheio de coisa. Aí tinha um cara, assim ó... Como é que eu vou explicar? Proporcional ao pavilhão. Um cara imenso. Eu nem sabia que podia ser daquele tamanho. Eu achei que o organismo parava. O organismo, sem freio, um cara imenso, na frente dele tinha um pneu. Eu não sei que veículo utiliza um pneu desse tamanho. Uma roda de prédio, sabe? Os prédios estão andando e eu não sabia. Aí, eu tenho esse maluco imenso, uma roda do tamanho do negócio, esse filho da puta pega e faz... Ih! 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 E eu peguei meu amigo e falei, que borracharia é essa que tu me trouxe aqui? Que eu vim malhar tona retífica. Que que tá acontecendo? Ele falou, não, a gente usa as coisas do cotidiano. Eu falei, eu nunca vi uma roda desse tamanho. É o cotidiano do King Kong, só se for o cotidiano. Aí ele falou, dá uma chance, Nando. E eu, mano, achando tudo estranho. Aí aconteceu a mundial, a melhor. Tinha um peso. Imagina que isso aqui tudo é um peso, tá? Um grande bloco de peso. Peso maciço. Aqui embaixo é peso. Aqui no meio é peso. Tudo é peso. Nasceu pra ser peso e vai morrer peso. Que não tem... Não tem o que fazer com aquele peso. Um peso maciço. Na volta dele tinha uma bitola de corda. De navio. 700. Uma corda assim. Eles pegaram esse peso e botaram lá na casa da caralha. Pegaram. Essa corda deram pra um outro cidadão que pegou do navio e fez... Ih! Ih! Sempre tem esse barulho na porra desse lugar. Ih! E eu percebi que no terceiro I ele se rendeu. Eu falei... Ih! Ih! E o peso veio tremendo. Igual um chihuahua molhado. Ih! Lágrimas no rosto. Ih! Umbigo pra fora. Uma hérnia. Pestas explodiram. Ih! Ih! Cês acreditam que esse peso chegou aqui. Ele foi pra lá e puxou de volta. Eu falei... Não! 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 Cê tá de sacanada. Cê tá de sacanada. Cê não tem planejamento, né? Ei, galera. Gostou desse vídeo? Ele é um pedacinho do meu especial de comédia de uma hora que também tá aqui no meu canal junto com o meu especial de comédia anterior e mais um monte de vídeo que você pode assistir. Se inscreve. Não esquece. Maratona meus vídeos. 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 Assiste todos meus vídeos. Ajuda lá, pessoal. Assiste! Vai que tá bom. Cheio de conta pra pagar. Maratona meus vídeos. Vamos lá. Maratona. Arquiu de conta.